Meu nome é Ana Paula, eu estou aqui hoje pela segunda vez na jornada e eu vim em busca de me encontrar, de encontrar a minha essência de buscar em mim a espontaneidade e a alegria que sempre existiu A dança e a respiração podem ser métodos de meditação A bioenergética e as meditações ativas podem ser métodos de cura A jornada de autoconhecimento é um método integrativo de resgate do corpo vital a partir da conexão corpo e mente Com estas ferramentas de aprendizado e libertação, mas que também tem grande poder transformador é possível trabalhar traumas através do movimento e da energia do corpo e conectar-se com a sua essência amorosa e única O resgate do corpo promove a espontaneidade e libera o maior potencial do indivíduo Venha experimentar a liberdade e a cura através da dança, respiração, bioenergética e meditações ativas Estou num processo de busca de autoconhecimento, de entendimento E assim, foi algo que me levou para outros caminhos, outras emoções Muito mais profundo dessa vez Estou saindo daqui hoje muito leve e ao mesmo tempo muito forte Para conseguir encarar todas as dificuldades que a gente tem, os problemas, as situações que a gente vive Estou muito forte, ao mesmo tempo que serena, muito forte E é algo muito diferente, muito intenso, muito forte E que a gente tem que viver para conseguir entender tudo o que a gente passa aqui É muito difícil explicar tudo o que a gente passa aqui para as outras pessoas É algo que tem que ser único e é de cada um Se permita, se quiser, se puder